A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, em parceria com o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, lança o segundo ciclo do projeto, Inovação e Sustentabilidade nas Cadeias Globais de Valor, que busca contribuir para a internacionalização de pequenas empresas e cadeias de valor a partir da inovação e sustentabilidade. Um dos grandes desafios para a agenda do país recai na integração da economia brasileira ao comércio internacional. A lacuna existente entre a realidade das exportações e seu potencial de crescimento abre espaço para as pequenas empresas reforçarem a imagem do país como celeiro de oportunidades a quem busca estabelecer parcerias e práticas sustentáveis de negócios. Para fomentar a exportação dessas empresas, o ICV Global conduz um processo de formação com os empreendedores e organiza ações de promoção comercial. O primeiro passo consiste em identificar empresas menor porte que têm foco no mercado internacional e enxergam na sustentabilidade uma oportunidade de gerar valor aos seus stakeholders. Uma vez selecionadas, as empresas participam de oficinas e recebem atendimento individualizado para fortalecer os atributos de sustentabilidade dos seus produtos e serviços, comportamento empresarial e argumentos de venda. O ICV Global busca também contribuir para a consolidação das empresas âncora em mercados internacionais e posicioná-las como indutora de práticas sustentáveis em suas cadeias de valor. Nessa etapa, duas grandes empresas brasileiras internacionalizadas e que se destacam pela sustentabilidade são selecionadas para promover internacionalmente seus principais parceiros comerciais. Após o período de formação, as empresas participantes são aproximadas de tradings e potenciais compradores internacionais em rodadas de negócios e viagens de missão comercial promovidas pelo projeto. Ao final do ciclo, uma publicação é lançada contendo principais resultados e aprendizados, dando destaque às inovações e soluções apresentadas por cada empresa selecionada. Para saber mais sobre o projeto, acompanhar as novidades e inscrever sua empresa na chamada de casos, acesse o site. Legenda Adriana Zanotto